Final de semana, tá aí Vou embrasar com meus fachadão Rolé na fazendinha Porque lá rola, dá brabala Gostado, postoradão Com a cara do freio da barra Reflexo, alinhado, bem trajado Corte do jaca, vem Vem, vem Não é possível, esse polêmico Da baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento, tipo místico Vem na fazendinha, sua safada Vem, vem, vem Vem, vem safada Vem, vem, vem Vem safada, vai rolar Putaria na fazendinha, sua safada Vem na mano, fluminense Criperado, te taca a vara O DG e o HG Que te deixam louca de bala Vem, vem Vem, vem, vem safada Vem, vem, vem Vem safada Vem na mano, bebel Que o menor rei te taca a vara O cachoeiro descontrole E te deixam louca de bala Vem, vem, vem Vem safada Vem, vem, vem Vem safada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Posturadão com a cara do freio da bar Reflexo alinhado, bem trajado, corte do jaca Vem, 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 vem safada Vem, 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 vem safada Vai rolar, botaria na fazendinha Sua safada, vem, vem, vem Vem safada, vem, vem, vem Vem safada, vai rolar, botaria na fazendinha Sua safada Vem, mano, Fluminense e o Imperado te taca a vara O DG e o HG que te deixam louca de bala Vem, 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 vem safada Vem, 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 vem safada Vem, mano, Bebel, que o menor rei te taca a vara O cachoeiro descontrole te deixam louca de bala Vem, 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 vem safada Vem, 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 vem safada Vem, vem, vai rolar, botaria na fazenda Vem, 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 vem safada Vem, 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 vem safada Vem, vem, vem safada